O que é o Water Quad? Obrigado. O que é o Water Quad? Música Tehri har khushi ko ar dardun ko mein aapna samajhta ho Tu muskura hai, din yehi chahe Darne ki hai nahi ab koji baat Mai huu na tere saath, tere saath Na koji tha na hooga tere baat Mai huu na tere saath, tere saath Kar hai tu pure saare tere khah Música 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 Música